E aí pessoal beleza nesse vídeo vou mostrar para vocês como desbloquear aí o bootloader é aqui está o arquivo ele está compactado aí em zip vou descompactar aqui com um in-ra mesmo extrair aqui está extraído aqui está a pasta e aqui está outra pasta compactado não precisa mais pode excluir esse arquivo eu já tenho a pasta aqui já está extraída vou abrir e vou executar mi flash unlock vocês vão clicar aqui em angry aceitar agora fazer o login aqui na conta vou colocar o e-mail agora é senha pronto vou colocar aqui em cima aguardar para entrar na conta ele está processando aí ele vai verificar conta vai dar um pouquinho pronto tá checando as informações da conta as permissões pronto agora pessoal vamos para o telefone ok aqui no telefone vamos configurações e vamos até sobre e vamos aqui ativar o modo desenvolvedor vamos clicar aqui várias vezes na versão do MIUI e até ativar pronto você é agora no desenvolvedor volta e vamos configurações adicionais esse aqui opção do desenvolvedor e vamos ativar depuração USB está aqui ok e e tem essa opção aqui de MioLockStat que é o status aí que está bloqueado o aparelho então vamos aqui adicionar a conta ao dispositivo e aí pessoal quando vocês adicionam a conta dá o erro né aqui eu vou ativar o wi-fi está desativado e ativar pronto wi-fi está ativado adicionar de novo aqui já acontece o erro então tem um segredinho aqui e aí pessoal vamos voltar aqui na configuração para resolver aqui na configuração me conta me code e encontrar dispositivo aqui está ele vão desativar é a localização aí né vou digitar a senha e digitar o cap e digitar o cap pronto está verificando agora está desativando aqui a localização tem que estar desativada pode sair ele já vai desativar pronto apareceu a mensagem ó tá off agora voltar novamente agora vamos adicionar novamente ó a mensagem de sucesso a conta foi adicionada com sucesso então pessoal agora nós vamos é desligar o aparelho né que já fez o processo vamos aqui desligar 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 tá desligando guardar guarda ele desligar eu vou aqui encaixar o cabo ao PC ao meu notebook para já deixar pronto pronto tá conectada ao notebook agora pessoal vamos aqui ativar o modo fastboot vamos aqui pressionar volume menos e botão Paula ao mesmo tempo ok aperta e aguarde pronto fastboot ativado agora pessoal vamos conectar aí o cabo ao smartphone vocês veem aí que tá tudo certo já tá esperando conectar vamos aqui pegar ele e vamos conectar o aparelho pronto tá conectado certinho já foi detectado o aparelho vamos clicar aqui em unlock para começar o procedimento tá aí começando começando vamos agora aguardar esse processo demora um pouquinho ele para assim nos 50 mas ele vai continuar só aguardar desbloquear foi desbloqueado com sucesso agora vamos aqui dar um reboot fone no aparelho para ele reiniciar reboot fone pronto tá reiniciando aí agora é só aguardar demora um pouquinho aí alguns minutos não é muito tempo não ele vai estar já ligado pronto ligado aí vou verificar se tá tudo desbloqueado mesmo aí está desbloqueado aqui me unlock estado desbloqueado desbloqueado aqui nós vamos aqui ativar aqui o o aparelho de novo que tá desativada a localização dele aqui me me cloud e vamos ativar aqui encontrar o dispositivo isso é importante isso é importante deixar ativado ok pronto pronto pessoal esse aí é o processo de desbloquear o bootload do xiaoma redmi note 4 versão media tech então pessoal então pessoal vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like valeu comente tchau 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 tchau